A gente pensa no futuro, ele tem a direção A gente vê uma criança, ele vê um cidadão Quando precisa realizar, ele é a força desse chão Em defesa do trabalho, da saúde e educação Somos todos catarinenses, de alma e coração Vou por nós e o senador de todos De todas as bênçãos, de muitos lugares Em todos os lares, queremos você, senador Vou por nós e o senador de todos Vai a luta, faz acontecer, sabe fazer Queremos você, senador Paulo Gordalzen É 401, ele nos representa Ele é o meu, é o teu senador Paulo Gordalzen Cumpridor de missões Vai a luta, faz acontecer, sabe fazer Ele é o meu, é o teu senador Paulo Gordalzen Muda a vida das pessoas Só faz coisas boas 4-0 Ele é o meu, é o teu senador